Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada, amalvador nascedor Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo repreender É o Angelinho DJ Danielson Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada, amalvador nascedor Ainda fico apaixonado Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angelinho DJ Danielson Pintando, bota, 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 b